Eu cobri um paredão e uma raiva pra levar as cocotas comigo Pra bagaceira, comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas ela se trolou pra comprei um paredão e uma raiva pra levar as cocotas Comigo pra bagaceira, comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado Ô vida bandida, paredão, raiva, jet ski e rapariga Ô vida bandida, paredão, raiva, jet ski e rapariga Ô vida bandida, paredão, raiva, jet ski e rapariga Ô vida bandida, paredão, raiva, jet ski e rapariga Ô pressão mundial É muito sucesso, é muito sucesso Eu cobri um paredão e uma raiva pra levar as cocotas comigo Pra bagaceira, comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas ela se trolou pra comprei um paredão e uma raiva pra levar as cocotas Comigo pra bagaceira, comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado Ô vida bandida, paredão, raiva, jet ski e rapariga Ô vida bandida, paredão, raiva, jet ski e rapariga Ô vida bandida, paredão, rai-luque, jetos de rapariga Ô vida bandida, paredão, rai-luque, jetos de rapariga Meu patrão, quer melhor? É só patrão, é só vendia de patrão Chama, chama que é sucesso, pra estourar o paredão Bora balançar, bora curtir Isso é Robert, o rei do chinelado, meu patrão Ô pressão, bota suligue, bota piseiro, bota na pressão dos paredões Chama Ela falou que cansou de decepção, a partir de hoje só quer fazer paredão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Eu solteiro carai, voltei pra putaria Eu solteiro carai, voltei pra putaria Só voltada, só quicada, senta, senta, sentadinha Eu solteiro carai, voltei pra putaria Eu solteiro carai, voltei pra putaria Só voltada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só voltada, só voltada, só quicada, senta, sentadinha Só voltada, só quicada, senta, sentadinha Só voltada, só quicada Aí sim, negócio Chama na pressão, bota pra torar nos paredões É Robertinho chinelado Bora balançar, bora curtir Ela falou que cansou de decepção A partir de hoje só quer paredão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Chama Eu solteiro carai, voltei pra putaria Eu solteiro carai, voltei pra putaria Só voltada, só quicada, senta, sentadinha Só voltada, só quicada, senta, sentadinha Eu solteiro carai, voltei pra putaria Eu solteiro carai, voltei pra putaria É só voltada, só quicada, senta, sentadinha É só voltada, só quicada, senta, sentadinha É só voltada, só quicada, senta, sentadinha Eu solteiro carai, voltei pra putaria Chama, chama MC Mari, a braba, a braba, a braba, a braba, a braba da ousadia Você já me humilhou, você já me usou Você já me traiu, mas nunca me amou Mas eu já me cansei, chega de perdoar Prefiro ficar só, você não sabe amar Agora é minha vez, vou mostrar pra você Preste bem atenção no que eu vou te dizer Hoje eu tô é solteiro Eu vou te beijar na boca, vou acordar no ponteiro Ainda vou postar lá no feed dos stories pra você visualizar Hoje eu tô solteiro Eu vou te beijar na boca, vou acordar no ponteiro Ainda vou postar lá no feed dos stories pra você visualizar Você já me humilhou, você já me usou Você já me traiu, mas nunca me amou Mas eu já me cansei, chega de perdoar Prefiro ficar só, você não sabe amar Agora é minha vez, vou mostrar pra você Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer Hoje eu tô solteiro Eu vou te beijar na boca, vou acordar no ponteiro Ainda vou postar lá no feed dos stories pra você visualizar Hoje eu tô solteiro Eu vou te beijar na boca, vou gastar o meu dinheiro E ainda vou postar lá no feed dos stories pra você visualizar Hoje eu tô solteiro Eu vou te beijar na boca, vou gastar o meu dinheiro E ainda vou postar lá no feed dos stories pra você visualizar Hoje eu tô solteiro Eu vou te beijar na boca, vou acordar no ponteiro E ainda vou postar lá no feed dos stories pra você visualizar É diferente dos iguais O rei do chinelado Chama! 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 Fui! Alô, novinha, tô chegando no piseiro É o rei do chinelado pra fazer o desmantelo O whisky tá liberado e vai rolar a pegação Se prepare pra aguentar a sequência de botadão Alô, novinha, tô chegando no piseiro É o rei do chinelado pra fazer o desmantelo O whisky tá liberado e vai rolar a pegação Se prepare pra aguentar a sequência de botadão Vapu, Vapu, toma, toma, quero ver você sentar Vem sentando gostosinho, vem sentando devagar Vapu, Vapu, toma, toma, quero ver você sentar Vem sentando gostosinho, vem sentando devagar Vapu, Vapu, toma, toma, eu quero ver você sentar Vem sentando gostosinho, vem sentando devagar Vapo, vapo, toma, toma, quero ver você sentar Vem sentando gostosinho, sentando devagar Vem cá novinha que eu já tô no piseiro É o rei do chinelado fazendo o desmanteiro O uísque tá liberado, vai rolar a pegação Se prepare pra aguentar a sequência de Botadão Vem cá novinha que eu já tô no piseiro É o rei do chinelado fazendo o desmanteiro O uísque tá liberado e vai rolar a pegação Se prepare pra aguentar a sequência de Botadão Vapo, vapo, toma, toma, quero ver você sentar Vem sentando gostosinho, vem sentando devagar Vapo, vapo, toma, toma, quero ver você sentar Vem sentando gostosinho, baixinho, vai Vapo, vapo, toma, toma, quero ver você sentar Vem sentando gostosinho, vem sentando devagar Vapo, vapo, toma, toma, quero ver você sentar E senta gostosinho, vem sentando devagar Vapo, vapo, toma, toma, quero ver você sentar Vem sentando gostosinho, vem sentando devagar Vapo, vapo, toma, toma, quero ver você sentar Vem sentando gostosinho, sentando devagar É a carretinha mais top do Brasil Sucesso Chama de sucesso pra galera balançar E é Robertinho O rei do chinelado E eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada Chama de sucesso pra galera balançar Que delícia E eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada Chama de sucesso pra galera balançar Chama de sucesso pra galera balançar Chama de sucesso pra galera balançar O pressão mundial papai É Robertinho, é Robertinho, é Robertinho E abre o som do paredão Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais É fenomenal, quando eu bati o olho nela Aí eu disse é ela Aí eu disse é ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade Respeita que a gente é de verdade Tem que respeitar, tem que respeitar Chama, chama na pressão dos paredões Robertinho, rei do chinelado Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais É fenomenal, quando eu bati o olho nela Aí eu disse é ela Aí eu disse é ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade Que delícia, hein A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade Respeita que a gente é de verdade Bota na pressão Bota na pressão Respeita que a gente é de verdade, bebê É minha tara metade Bota na pressão Bota na pressão Bota na pressão, papai Bora balançar, bora curtir Bota patora no paredão Chama Chama pra galera balançar Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar o desande De um som de mala E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar o desande De um som de mala E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Quero ver novinha na frente do paredão Repisidone É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Que eu parei terra do caralho, que você hoje é de vontade E que que é sério? Você que vai de novo, que que é sério? Apeno e vai de novo, que que é sério? Você que vai de novo, que que é sério? Você que vai de novo, ah, ah, ah Isso é Robertinho pra galera balançar Bora balançar, bora curtir aí papai É que saudade de um friseiro, de tomar cachaça De rolar o desande, de um som de mala E quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai, que saudade de um friseiro, de tomar cachaça De rolar o desande, de um som de mala E quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Vem ver gostosinho na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Que eu parei terra do caralho, que você hoje é de vontade Eu sei que vou de novo, ah, ah, ah Claredão do Robertinho pra galera balançar Chama, 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 chama aí papai Bota pressão, bota friseiro, bota pra galera balançar Tem mais sucesso aí Salaquinha do Assis, sensação E Jonas e chicado pra galera curtir Só no Vucu, Vucu Só no Vucu, Vucu Toda vez que eu jogo o anzol, você morde Mas quando eu puxo, você corre Me manda localização, marca 10, mas sempre marca os nomes Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar me quer Bora hoje Tô doido pra ver você Se a carinha de bebê Fazendo doida de adulto Só no Vucu, Vucu, Vucu Só no Vucu, Vucu, Vucu Tô doido pra ver você Se a carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no Vucu, Vucu, Vucu Só no Vucu, Vucu Só no Vucu, Vucu Só no Vucu, Vucu, Só no Vucu, Vucu Toda vez que eu jogo o anzol, você morde Mas quando eu puxo, você corre Me manda localização, marca 10, mas sempre desmarca as 9 Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar me quer Bora hoje Tô doido pra ver você Se a carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no Vucu, Vucu, Vucu Só no Vucu, Vucu, Vucu Tô doido pra ver você Se a carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no Vucu, Vucu, Vucu Fazendo coisa de adulto Só no Vucu, Vucu, Vucu Só no Vucu, Vucu, Vucu Assim vai, bem gostosinho Só no Vucu, Vucu, Vucu Só no Vucu, Vucu, Vucu Ê, só dá nada aí você mata, papai O som dos paredões Céu, Robertinho, rei do chinelado, meu patrão Bora balançar, bora balançar Chama de sucesso pra galera balançar Tem um outro na mente ligando Eu já vi que você tá recusando Mais uma ligação de emergência É caso de cana, carência e urgência Aqui quem tá falando é teu ex-vida Que tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha Tem um outro na mente ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é uma ligação de emergência É caso de coma, carência e urgência Aqui quem tá falando é teu exida Que tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha Chama, chama, chama Chama, chama Bora balançar, bora curtir Atendeu? Eu descobri o segredinho que faz as mulheres ficarem loucas Eu descobri o padrão Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha, hein Que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Eu mexo Eu liga aí Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sentada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sentada Ai, derrada Se você fizer aquela sentada gostosa Eu vou mandar um pix dobrado pra você, hein? Chama! Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Chama! Time é too big, skill, big, apaixonada Time é too big, skill, big, apaixonada Time é too big, skill, big, apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sentada Time é too big, skill, big, apaixonada Time é too big, skill, big, apaixonada Toma! Time é too big, skill, big, apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sentada E vai sentando gostosinho, vai sentando, vai sentando, vai sentando Gostosinho, vai sentando devagar Juma de sucesso pra galera dançar aí Bora balançar, bora curtir E essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Ela gosta de rapide, negócio que bola no pecanista Cuta batida na vela pia, dança e saída Cuta pra sentar Cuta pra sentar Cuta pra sentar Bora balançar, bora curtir E essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar E ela gosta de rapide, negócio que bola no pecanista Cuta batida na vela pia, dança e saída Cuta pra sentar Cuta pra sentar Cuta pra sentar Bota, 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 bota na pressão Bora balançar, bora curtir Cuta pra sentar Cuta pra sentar Cuta pra sentar Dançou papai, chama, chama, chama no piseiro pra galera balançar Chama E bem que eu poderia encontrar um novo amor, bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou, ele só quer saber de você Já rodei várias camas diferentes, mas a hora H só dá você na mente Só dá você na mente Aí, eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai Bota swing, bota piseiro, chama na pressão dos paredões E bem que eu poderia encontrar um novo amor, bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou, ele só quer saber de você Eu já rodei várias camas diferentes, mas a hora H só dá você na mente Só dá você na mente Chama Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Joga bastinho pra ela senta gostoso, vai Não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai Como é que largo um trem gostoso desse meu filho Chama na pressão Chama na pressão O show Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vai lhe dar Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu encado Naquela dada, não saram nada Não é a beada Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A dor de que é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A dor de que é varada Esperando pra esfregar a raba Não goste não que eu tô chegando, hein Tapa, 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 tapa a barada Tapa, tapa, tapa a barada na raba Machuca, machuca, machuca Vem gostoso, vai, vai, vai Tapa, 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 tapa a barada Tapa, tapa, tapa a barada na raba Machuca, machuca Vai, bebê Bota swing, bota friseiro Bota na pressão dos paredões Bora balançar, bora curtir Pra quê, pra quê, pra quê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Constituto, lá no fundo, não vale nada Titã e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, não só no nada Não é real, hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite aqui é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite aqui é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não Tapa, 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 tapa a barada Tapa, tapa, tapa a barada na raba Machuca, machuca, machuca Vem, 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 vem Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ô, pressão Bota pra gera Chama, chama Chama no piseiro aí pra galera dançar Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá safada de cachaça E quando liga o paredão ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá safada de cachaça E quando liga o paredão ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa safada E olha pra mim assim se começa a bater Eu sei que gosto de crescer E eu faço gostosinho Rebola, vai Quem gostosinho Você sabe pra quê Chama, chama, chama Chama Sou dos paredões Sou dos paredões Toda hoje sou sua garota E não sei É meu pão É o rei do chinelado Esparado, meu patrão E balança, balança aí Cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá safada de cachaça E quando liga o paredão ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá safada de cachaça E quando liga o paredão ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa safada Pode olhar pra mim Assim se começa a bater Eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso Desce gostosinho Vai Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite Toda hoje sou sua garota E não sei É meu pão Desço, desço, desço a noite Toda hoje sou sua garota E não sei É meu pão Chama bem gostosinho Chama, chama Ô, minha patrão Essa tá esparada, hein Paredão do Japão Chama Carretinho do Jeffinho Esparada do Brasil, hein Gabiçom Olha o paredão Chama, chama Ah, papai Em nome de Black CDs Natan CDs Chama O piseiro do papai Piseiro, piseiro Chama, 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 chama Chama, chama, chama Esse tempo de correr atrás Já passou O coraçãozinho aqui De tanto apanhar Calejo Tô me amando Mas Dei a volta Por cima Agora sou o grande amor Da tua vida Vem Se prepara pra beber Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra ruer Se prepara pra ligar Se prepara pra beber Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar E vai ver Aqui na aula Agora É o piseiro Pra tornar Os paredões Uh Cê é Robert O rei do chinelado Meu filho Respeita Chama Esse tempo De correr Atrás Já passou O coraçãozinho Aqui De tanto apanhar Calejo Tô me amando Mas Dei a volta Por cima Agora sou o grande amor Da tua vida E se prepara pra beber Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra ruer Se prepara pra ligar Se prepara pra beber Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra ruer Se prepara pra ligar Se prepara pra beber Se prepara e vai chorar demais Todas as bocas vou beijar Se prepara pra ruer Se prepara pra ligar, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha, beijar É o piseiro, é o piseiro, Robertinho, rei do chinelado É pressão mundial, papai Se ele não te satisfaz, tá na hora de repensar sua vida, hein Tu pode até procurar, cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar, se ele não te faz remer Se ele não te faz gol, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz remer, vai Se ele não te faz gol, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Cê pode me ligar, resolvo fácil Tu pode até procurar, cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gol, tá gostoso, tá delícia, toma vai Troca de macho, troca de macho Pode me ligar, resolvo fácil O som dos paredões Pra galera curtir, pra galera balançar Bota pra gerar Isso é o Robertinho E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu Que só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Isso é o Robertinho Falando de amor E do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar E quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Isso é o Robertinho Falando de amor Chama Alô meu brother Romerito Sartório Bora chamar a galerinha pra balançar Chama Isso que é bonito Robertinho, rei do chinelado E Romerito Sartório Meu amigo, isso vai dar errado Já tá na hora de acordar Tu tá ficando apaixonado Mas o papai aqui vai te ensinar Bloqueia ela Chama a galera Bora pro guisande Que o moído é grande Pra que só uma? Sim, vai ter várias Sai daí, volta aqui pra barra Amar é complicado Bora beber com a gente Uma vez solteiro Solteiro pra sempre Amar é complicado Bora beber com a gente Uma vez solteiro Solteiro pra sempre Meu amigo, isso vai dar errado Já tá na hora de acordar Tu tá ficando apaixonado E o papai aqui vai te ensinar Bloqueia ela, chama a galera Bora pro desande que o moedo é grande Lembrar que é só uma, se vai ter várias Bora ali, vamo aqui pra farra Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Vem com o Chinebago falando de amor Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que fala eu te amo diz que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me dê um foda se recebe sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou eu te amo diz que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me dê um foda se recebe sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Covardia da tua parte Como é que cê teve coragem Quando eu vi, não acreditei Saindo do motel que eu te levei Não adianta negar Que eu tenho como provar Que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau É o Robertinho, o rei do chinelado Falando de amor Covardia da tua parte Como é que cê teve coragem Quando eu vi, não acreditei Saindo do motel que eu te levei Não adianta negar Não adianta negar Eu tenho como provar Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau E era tu E era tu Nela Mas quem levou Mas quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço Fazendo gostoso Fazendo gostoso Que arrepia o corpo Só de lembrar Queria de novo Sentir o seu corpo E ela é o golpe E ela é o golpe que eu quero levar E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Senta, 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 senta Joga pra cima na onda Joga pra cima na onda Dá a ousadia Chama! Mas era pra surra de cama Sem dela Mas quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço Fazendo gostoso Fazendo gostoso Que arrepia o corpo Só de lembrar Queria de novo Sentir o teu corpo Ela é o golpe que eu quero levar E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Senta, senta, senta Já está aí Eu vou matar vontade E eu vou matar vontade Daquela sentadinha descarada Bora balançar, bora curtir, meu filho É o Robertinho, original É o Robertinho, original Repertório 2022, chama! O Robertinho, o rei do cine lado Sendo aquilo que me ensinou Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou curtir, vou beber, vou farrear Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou curtir, vou beber, vou farrear Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dança, bebe e bate o coxo, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada bebe e bate o coxo, a mulherada pira Bora balançar assim com o Robertinho, o rei do cine lado, meu povo Chama, chama, rei de sucesso! Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa das prima Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa das prima Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou curtir, vou beber, vou farrear Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou curtir, vou beber, vou farrear Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira Quero ver a mulherada assim! Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira Rebola, rebola, joga, joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira Rebola, rebola, joga, joga a mão pra cima Tira o pé do chão Robertinho, o rei do chinelado pra você Pode reivindicar, não pode rebolar Alviva é show! Show! Bora balançar, bora balançar E tome forró! Robertinho, o rei do chinelado Vem comigo no chiado da chinela Quem aqui balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Bora, seu fora! E o lugar por onde passa todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Lugar por onde passa todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido, olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o gol? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido, olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Bora balançar! Chama, chama, chora seu furo, legal! Um balanceiro, um balanceiro, um balanceiro Simbora! Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais Olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais Olha a pegada é segura, Robertinho é demais Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, todo mundo assim Quem aqui balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, olha a pegada é segura, vou mostrar Como é que faz, chega mais, balança Quem aqui balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, olha a pegada é segura, vou mostrar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Bora, chega mais! Pra rebolar gostoso é dois, pra lá é dois, pra cá sim Chama, 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 show O rei do chinelado, hein Obrigado, meu Deus Ô, paixão! Robertinho, o rei do chinelado Essa é pras mulheres gostosas Eu já não sei mais o que faz, nossa, ela tá demais Tá daquele jeito, delícia do papai Chega com as amigas doidinha querendo farra Ela se destraca no meio da balada DJ solta a batida e eu começo a passar mal Andando lá na pista, dançando sensual De vestido coladinho, puxa o bonde das gostosas Dançando a rocha, dançando a rocha Aí ela se empolga e vira aquele suzuzum Chamando as amigas pra empinar o bumbum Ela põe a mão na mesa Fica empinadinha 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 Já não sei mais o que faz, nossa, ela tá demais Tá daquele jeito, delícia do papai Chega com as amigas doidinhas querendo farra Ela se destaca no meio da balada DJ solta a batida e eu começo a passar mal Vendo ela na pista, dançando sensual De vestido coladinho, puxa o bonde das gostosas Dançando a rocha, dançando a rocha Aí ela se empolga e vira aquele suzuzum Chamando as amigas pra empinar o bumbum Ela põe a mão na mesa Fica empinadinha 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 Bebe o uísque, cerveja, tequila e caipirinha Tá misturando tudo e ficando empinadinha Ela põe a mão na mesa Fica empinadinha 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 Bebe o uísque, cerveja, tequila e caipirinha Tá misturando tudo e ficando Vai! Bota a mão na mesa Fica empinadinha Empinadinha Mexe Ou bebe o uísque, cerveja, tequila e caipirinha Tá misturando tudo, vai, vai, vai Assim você tira minha concentração, demora Pode rebolar, pode rebolar Ô, paixão Ô, biforró E a mulherada gosta de andar de carro novo Todo envenenado, todo turbinado Com o som do carro tocando forró Se for com o Robertinho aí o trem fica melhor A mulherada gosta de andar de carro novo Todo envenenado, todo turbinado Com o som do carro tocando forró Se for com o Robertinho aí o trem fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar E é hoje que eu vou me acabar E pode remexer, pode rebolar Pode remexer que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar E a mulherada gosta de andar de carro novo Todo envenenado, todo turbinado Com o som do carro tocando forró Se for com o Robertinho aí o trem fica melhor E a mulherada gosta de andar de carro novo Todo envenenado, todo turbinado Com o som do carro tocando forró Se for com o Robertinho aí o trem fica melhor Bora remexer, bora rebolar Bora remexer que eu rebolo com você Bora remexer, bora rebolar É hoje que eu vou me acabar Bora remexer, bora remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar E vem, pode remexer Essa é pra galera que gosta de andar com o carro rebaixado Do nada equipado Seja como for meu irmão O negócio é ter um somzão pra galera curtir Chama, chama, chama Hey, mais um somzão O titiete, balança titiete Solte o rebolado, quero ver você que mexe O titiete, balança titiete Dança, dança, dança O titiete, balança titiete Solte o rebolado, quero ver você que mexe O titiete, balança titiete Dança, dança, dança Periguete O titiete, balança titiete Solte o rebolado, quero ver você que mexe O titiete, balança titiete Dança, dança, dança Periguete Essa gatinha chega pra cá Solte o rebolado, quero ver você dançar Essa gatinha chega pra cá Chama essa galera e vamos, bora, bora balançar Ô titiette, balança titiette, solte o rebolado, quero ver você que mexe Ô titiette, balança titiette, dança, 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 piriguete Pra cantar esse mais novo sucesso comigo, eu vou chamar agora o meu amigo Alemão do Forró Vamos embora, garoto! Ô titiette, balança titiette, solte o rebolado, quero ver você que mexe Ô titiette, balança titiette, dança, dança, piriguete Essa gatinha, chega pra cá, solte o rebolado, quero ver você quebrar Essa gatinha, chega pra cá, chama essa galera, bora, bora, bora balançar Ô titiette, balança titiette, solte o rebolado, quero ver você que mexe Ô titiette, balança titiette, dança, dança, piriguete Requebrando no meio do salão, toda glamourosa, balançando por pozão Essa gatinha, vem no suigão, o rei do chinelado, pode crer que é só pressão Ô titiette, balança titiette, solte o rebolado, quero ver você que mexe Ô titiette, balança titiette, dança, 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 piriguete Ô titiette, balança titiette, solte o rebolado, quero ver você que mexe Ô titiette, balança titiette, dança, dança, piriguete Obrigado meu parceiro alemão do forró Tamo junto, obrigado pelo convite Sucesso, valeu! E come forró Vem no swing, olha a pegada legal Chama, 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 chama Olha, me bate, me xinga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me puxa, me lambe, você minha safada Eu também posso dar uma lapada na rachada Olha, me bate, me xinga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me puxa, me lambe, você minha safada Eu também posso dar uma lapada na rachada Menina do tempo que eu pensei lhe dizer Tem mais de um mês que eu quero lhe falar Depois daquela transa que tudo aconteceu Minha cabeça Você gosta que bate, eu vou te bater Se você gosta que xinga, eu vou te xingar Eu vou te beijar Olha, me bate, me xinga, você me xinga Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me puxa, me lambe, você minha safada Eu também posso dar uma lapada na rachada Olha, me bate, me xinga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me puxa, me lambe, você minha safada Eu também posso dar uma lapada na rachada Vem que essa pegada é sucesso, meu irmão Só no chinelado Só no chinelado Olha, me bate, me xinga, você minha mulher E se eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me puxa, me lambe, você minha safada Eu também posso dar uma lapada na rachada Olha, me bate, me xinga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me puxa, me lambe, você minha safada Eu também posso dar uma lapada na rachada Menina do tempo que eu pensei lhe dizer Tem mais de um mês que eu quero lhe falar Depois daquela transa que tudo aconteceu Na minha cabeça Se você gosta que bate, eu vou te bater Se você gosta que xinga, eu vou te xingar Eu vou te beijar Olha, me bate, me xinga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me puxa, me lambe, você minha safada E eu também posso dar uma lapada na rachada Olha, me bate, me xinga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me puxa, me lambe, você minha safada Eu também posso dar uma lapada na rachada Olha, me bate, me ginga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me puxa, me lambe, você minha safada Eu também posso dar uma lapada na rachada Segura! O negócio é fazer amor Muita emoção Chã, chã Muita emoção 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 Muita emoção